Salmo 108 Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvartiei entre os povos, Senhor, e a Ti cantarei louvores entre as nações. Porque a Tua benignidade se estende até aos céus e a Tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a Tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os Teus amados, salva-nos com a Tua destra e ouve-nos. Deus falou na Sua santidade. Eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. E Efraim, a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás Tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. E não sairás, ó Deus, com os nossos inimigos.